Bom dia galera, começando o videozinho aqui no mercado, quero comprar uma coisa aqui para almoçar Quero comprar uma coisa que eu já comi muito e eu gosto muito mesmo, é um pouco peculiar sabe, muita gente não gosta A Natália mesmo não gosta, só se for na feijoada, coisa assim sabe, eu já gosto, gosto mesmo, fazia muito no forno cara, ficava maravilhoso sabe, meu forno fica muito bom Meu forno é um forno tipo indução sabe, no forno antigo não ficava não, que é esse forno a gás, mas o forno para ser elétrico ele fica bom Ele é muito parecido com a airfryer sabe, meu forno E agora eu quero testar fazendo airfryer hoje Vamos ver se tem aqui né, já aqui costuma ter muito, bora lá Tem, tem Pronto galera, peguei o negócio, peguei umas coisinhas, depois em casa eu mostro Peguei também um magnésio velho, vou tomar um magnésio, sei lá, ando muito cansado, eu sei que é da gordura sabe, mas o magnésio ajuda também Fazer falta de magnésio sabe, o magnésio é um suplemento assim, eu recomendo muito ele quando você acha que está em falta sabe, ele é bom, melhora o sono, melhora muita coisa, recuperação muscular Principalmente que eu estou treinando sabe, eu voltei para a academia né, aí comprei um magnésio, vou tomar Nunca tomei magnésio Tomo multivitamínico, magnésio assim puro nunca tomei não Vamos lá tomar Comprei da Gold Nutrition, essa é bom, essa marca aqui é muito boa Foi Foi 9 euros, por acaso estava na promoção Tipo, tem que olhar sabe, eu olhei lá um engana muito, uma magnésio de 5 euros na marca, 90 cápsula E não, não, 7, 7 euros, 90 cápsula Opa, esse aqui só tem 60 cápsula São 60 cápsula, aí eu fui ver lá, 3 cápsula para dar a dose diária, para dar 120 miligramas de magnésio Enquanto esse aqui, uma cápsula tem 281 miligramas de magnésio, percebeu a diferença? E esse aqui era 2 euros mais caro, entendeu? Não adianta nada, o outro vir 90 cápsulas, mas você tem que tomar 3 cápsulas por dia Acaba em 30 dias Esse aqui tem mais magnésio na composição e dá para 60 dias Porque é só uma por dia, entendeu? Que diferença né, velho? Esse eu gosto sempre de olhar sabe, às vezes quando é muito barato assim, às vezes engana sabe, na quantidade Na quantidade, vale a pena ficar atento sabe, galera? Sem contar com o outro, é uma marca lá Tipo, eu nunca nem vi na vida Esse aqui não, esse aqui é da Gold Nutrition Entendeu? Essa é uma marca boa Faz em casa o tampo melhor Ó, por uma cápsula, velho, 281 miligramas 75% do magnésio que a gente precisa por dia Tem uma cápsula, entendeu? O resto a gente consegue na alimentação Porque também não vou tomar duas Se eu tomar duas dá 150% do dia Aí é muito também já E muito também faz mal né Porque em excesso faz mal Cadê a chave do carro? Eita, sumiu? Ah tá aqui Bora, pra casa Vou mostrar o que que eu vou fazer Comprei o pezinho de porco E não só Pronto galera Já cheguei em casa Vou mostrar o que que eu comprei Ó, um pezinho desse Só que hoje vai ser o meu almoço O almoço vai ser um pezinho desse Pezinho de porquinho Eu comprei Mais um pezinho Pra comer outro dia Não hoje, no caso Comprei uma carninha bem grossa assim De porco, tá vendo? Aqui tem tipo a pelinha e tudo Que é bom também na e-fryer E comprei os dedos aqui Também tá, né? Rabinho de porco Por acaso eu vou comer um rabinho desse Esse negócio que hoje não gosto Não olhei o rabinho lá Não me apeteceu, velho Gosto dessas coisas assim diferentes Assim, né? Pronto Hoje vai ser o meu almoço Vai ser isso aí, entendeu? Vou comer um brócolis também Vou começar a comer mais saudável Sabe, galera? Comendo muito mal, velho Comendo muito doce Muitas dessas coisas Comendo mais saudável Vou pegar até um coco, tá vendo? Vou comer também O coco, deixa ele aqui Pelo mais tarde eu abro ele Água eu vou dar pra Natália Porque é água de coco Não, não gosto não Só gosto mesmo do coco Pesado, hein? Deixa ele aqui Na mesa aqui Pois é, foi quanto coco? O coco é 2 e tal quilos 91 Cêntimos É, o coco verde é caro aqui O coco verde é muito caro E também não é sempre que tem coco verde Agora o coco seco eu sempre acho aqui Eu sei que eu acho que é mais fácil Pra exportar pra outros países, né? Porque aqui em Portugal não tem coco, né? Mas vou congelar essa carne aqui E é isso Daqui a pouco eu já vou preparar Na airfryer e vocês vão ver Tá bom, galera? Galera É... Bora lá preparar Dei uma lavadinha aqui assim Vou colocar primeiro Essa parte pra cima Depois Eu viro do outro lado O dedinho Fica aqui Lembrando que eu tô testando Galera fazer isso aqui na airfryer Entendeu? Porque no forno fica bom Porque no forno fica bom No forno fica mesmo bom No meu forno Entendeu? No meu forno Não é forno de gás não Vou botar só sal Como eu sempre coloco Um salzinho aqui Depois a gente vira ele E faz do outro lado Dezoito minutos Eita Não é embaçado, né galera? Parece que ficou top, hein? Olha isso aí Hum Com um Com um brócolozinho Vamos provar Tem pouco no começo, hein? Nossa, eu gosto demais, velho Mas agora eu vou voltar, galera Começar a comer mais saudável, sabe? Hum 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 Bom demais Hum Muito bom Nossa ideia isso aí Nossa senhora Olha isso, galera Vou botar um pouquinho de azeite no brócolis, né, velho Ah, não Fica sem azeite mesmo Fica com azeite não Fica assim mesmo Tá muito bom, ó Valeu a pena Primeira vez que eu faço Pezinho assim de porco no No airfryer Eu sempre gostei no forno, né? Mas é isso, né? Tá aprovado E aí Tchau